Música Que mote que é Gordão Balão? 6 metros O Vitinho, sabe o que está sentado no letreiro lá? O Vitinho É vitaminado, o letreiro sabe o que que é, é surpresa pra alguém? É surpresa, é surpresa Qual pessoa? É surpresa pra esposa do Bai Marcelo Opa, beleza Opa, só esperar, dá tudo certo aí Opa É surpresa, você já caguetou? Fala pra geral Aqui é ao vivo Esse aqui é o filho do fogueteiro Show de bola mano O biquinho do balanço É o fogueteiro, é bom O total de antena é 350? Não é treino? 310 310 E esse Pipa aí vai junto? É o pin-hante do outro lado Oxê É o pin-hante do... Ah tá, cara Que cara é fã Que cara é fã Tudo no esquema já Se não me engano acho que é 350 lanterna no total aí 6 metros Show de bola Só esperar aí Começando a encher aí o balãozinho Começando a encher aí o balãozinho Abre aí Abre aí atrás Abre aí atrás Abre aí 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 O nome do letreira É vitaminado Mas o rapaz Ele não sabe Surpresa hein Esperar a reação dele Agora que sai o letreiro aí Abre aí Você é o cara mais forte da turma O único que aguenta segurar o balão aí É isso aí Dá pra ver um dia que eles vão tirar as borboletas? Às vezes fomos no shopping Vai ser uma chuva Vai ser uma chuva Os mamunas Vai ser uma chuva Eu quero Mas eu preciso Abre aí 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 Eu to Fogo na bucha Felizmente vai ser um bojo Tá batendo um vento Dá sorte pra GNB aí GNB paixão Caiu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é lindo demais Como é que está a buchinha aí? A buchinha está pegando fogo Pode tirar o maçarico Segura aí, segura ele Não trocou a mina Ajuda aí, ajuda aí Eita aí, cara Eita aí, cara Eita aí Estamos lindos Pegar, pegar, pegar Pegar com gente Está forte aí, está forte? Está forte Ah, então tem que ficar esperto aí Que nos guia Agora é a hora, hein Estou sem para não bater aqueles ventos agora Ei, gatão Surpresa pro negão lá, o vitaminado, hein Nem sabe, hein Ae, o vento parou, hein E aí, vitaminado Show de bola, olha que da hora, velho O pipo ali Que da hora, hein Que show letrerinho 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 O que está escrito no letrerinho ali Vitaminado, mano Caramba Ficou da hora o letrerinho, mano Puta Tu louco Olha o pipo ali Puta, falta pouco, hein Pouca coisa, hein Tem que trazer o balão pra cá Parou o vento, pô Parou o vento Ficou show de bola o letrerinho, hein Ficou show de bola o letrerinho, mano Tá indo pra casa Agora vai, rapaziada Toda sorte aí Página B Saiu, rapaziada Que show, olha E essa música aí, meu Rapaz, que show, hein Homemagem ao Vitaminada Não sabia que era surpresa pra ele Caraca, vem o que você falou aí, gordão Show de bola, vai, rapaziada Show de bola, falhada Show de bola Marcelo, olha, o que você tá acabando Olha, olha, olha Olha, olha, o que você não entrou, cara Bola de chorar Fizemos com carinho, tá, o projeto Tá bom? Fizemos com carinho Amém Amém Ué, que valendo Que novo, né Que mais, tá, o chão Não vê como diz uma grana Não vê como diz uma grana Não dá para, por dizem La 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 ya la la ya Eu amigo, amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você E em forma de samba mandou, me dizer Dou um outro argumento dans Schwarzer Qual nesse momento, me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Meu amor de sábado mandou me dizer Então outro argumento Bom nesse momento Me faz penetrar Com toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse sábado amor pode nos desumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir Valeu com você existir amigo Foi bem cedo Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumo com você Com você Valeu com você existir amigo Valeu com você existir amigo Valeu com você existir amigo Valeu com você 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 Valeu com você